Isso aqui é muito interessante, vamos pegar aqui o Marlin, Marlin é a joia e ainda consegue produzir os 160 e tem uma taxa de queda de 5%, mas a área barracuda, vamos botar aqui ó, a queda do derroncador, a queda do albacora e todos eles com a queda sem flagrante. Esse é o retrato literalmente da bacia de Campos, a gente já não mais produz petróleo como outrora, aliás produz muito menos petróleo como a gente produzia. Em mais ou menos um ano, em mais ou menos um ano eu volto lá. Junho de 16 a junho de 17, bacia de Campos, bacia de Santos. Bacia de Campos, bacia de Santos. Em menos um ano nós perdemos aproximadamente 200 mil barrios de petróleo por dia. Isso equivale a uma conta rápida a 15, 20% de redução de barrios de petróleo em um ano em produção, em um ano. Em contrapartida, o pré-sal ele vem a passo largo. Ele cresce sem que a gente se dê conta da exuberância da bacia de Santos. Bom pra todo mundo, fantástico pra todo mundo. Mas competir com a bacia de Santos por hora é algo assim, no mínimo, inusitado, confuso. Eu brinco, eu digo o seguinte, todas as vezes que a gente vai fazer uma apresentação, a gente precisa mudar esse diapositivo aqui. A cada 15 dias ele muda. Daqui a 15 dias ele vai mudar de novo. Quer dizer, agora é meio a meio. O pré-sal e o pós-sal produzem da mesma forma. Campos e Santos produzem da mesma forma. Daqui a 15 dias Santos estarão a nossa frente. Definitivamente. Bom, essa fotografia não é uma fotografia, mas é isso que dá medo na gente, o desemprego. É lógico que essa fotografia não representa o desemprego, mas não parece o desemprego. Quer dizer, o mundo de pessoas indo embora não se saia pra onde. É isso aqui que deixa todo mundo se angustiado. É isso que deixa a gente sem dormir. Bom, pra reverter esse quadro, só investindo. Não tem outro cenário gerando empregos. Isso aqui é o declínio do número de empregos que vem acontecendo. A expectativa continua acontecendo. Até 2020 a gente perder mais 508 mil postos trabalhando dos petróleos no Brasil. Esse slide aqui é interessantíssimo. A importância do emprego na indústria do petróleo. Enquanto um trabalhador recebe cerca de 2.300 reais como médio salarial na indústria brasileira, um trabalhador da indústria do petróleo recebe cerca de 8.700 reais. Isso aqui é muito interessante porque eu estava em campus na Universidade de Estácio falando sobre isso e tinha um rapaz que tinha trabalhado na indústria do petróleo que ganhava 8.000 reais e que agora ganha 2.300 reais. Impressionante, né? Bom, flexibilizar é preciso. Não há outro caminho se não flexibilizar. Novas estratégias, novos parceiros, novos investimentos. Isso aqui é interessantíssimo. A indústria do petróleo brasileiro já gerou impressionantes 400, para facilitar a pronúncia. Bilhões de reais nos últimos 20 anos. Ou seja, 20 bilhões de reais por ano de participação governamental nos últimos 20 anos. De 97 para cá. Então, a cada ano se dava para os governos 20 bilhões de reais. Federal, estadual, não sei. Falo isso fazendo parte de todo o Senado, de todo o contexto. Não estou fazendo retórica, não estou brincando. E a pergunta que a gente faz é... O que a gente fez com isso tudo? Você vai falar assim, a gente poluiu a Baía de Guanabara. 400 bilhões. Lembra que 75% disso aqui foi para o Estado do Rio de Janeiro. A gente poluiu a Baía de Guanabara. Está aqui, olha, Baía de Guanabara. Hoje de manhã. A gente fez uma política de segurança pública imbatível. A gente vive tranquilamente em Macaé, vive tranquilamente no Rio de Janeiro, vive tranquilamente em Niterói, vive tranquilamente em Volta Redonda, vive tranquilamente em Campos. A gente, bum, não tem nada igual a política de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, depois de 20 anos de petróleo recebendo cerca de 400 bilhões. Estou falando porque eu faço parte disso, não estou falando. Caramba, coitado do prefeito que conversa fiada. Inexploravelmente, depois de 20 anos, a gente gerou 14 milhões de desempregados. Então, depois de 20 anos faturando 400 bilhões, 20 bilhões por ano, a gente gerou 14 milhões de desempregados. Bom, o que é preciso fazer? É preciso que haja dinheiro. E não existe dinheiro novo. Não existe dinheiro novo no mundo. Todo dinheiro hoje tem que ser flexibilizado. Um pouco para você, um pouco para mim, um pouco de equilíbrio e vamos continuar caminhando. Porque não tem ninguém hoje que tenha um dólar no real para investir que não seja um dólar no real muito bem contabilizado. Isso não existe no mundo. Não existe no Brasil, não existe na França, não existe nos Estados Unidos, não existe no mundo. Todo dólar é um dólar aqui, é um dólar nos Estados Unidos e todo dólar, todo real muito bem contabilizado. E eu saí daqui, então, fui convidado para participar da OTC, enfim, junto à indústria e fui para... Chegando lá, encontrei Pedro Parente. Chegando lá, consegui marcar uma agenda para Pedro Parente. E falando dessa importância de desemprego, que a gente precisa viabilizar um novo cenário para o Estado do Rio de Janeiro. 30% do PIB do Estado do Rio de Janeiro vem do petróleo. Que a gente precisa fazer alguma coisa para que as coisas voltem a acontecer. E aí eu falei do Jorge para ele. Falei do Jorge, não inventei isso. Isso está escrito. E quando eu falei do Jorge, ele virou para mim e falou o seguinte... Estavam presentes o Mauro Mendes e o Maurício Diniz. Sérgio estava comigo, não estava? Ou pelo parente, ele falou o seguinte... Aluísio, se você reduziu o Jorge, eu faço investimento imediato na bacia de campos. Aquilo que você reduziu, eu faço investimento imediato na bacia de campos. Eu virei para ele, eu posso sair daqui e falar isso? Verdade? Eu posso sair daqui e falar isso? Ele pode falar isso. Aquilo que você diminui na arrecadação dos roios, ainda me mostrou aquela curva, que ela é interessantíssima. A gente vai voltar para falar nela para entender... Essa é a curva famosa. Ainda me mostrou, literalmente, essa é a curva da bacia de campos. É esse declínio que a gente tem. E o que a gente quer é isso aqui. Em vez de descer, descer e continuar descendo. Depois ele vai falar um pouco mais detalhado do que a gente pensa. A gente quer isso aqui, é a curva incremental. É isso que a gente quer. Aquilo que você reduziu no Jorge, eu faço investimento na bacia de campos. Bem, serviço, manutenção de plataforma e imediato. E a gente saiu dali meio medroso, meio eufórico e foi embora. Depois a gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem, literalmente isso. E aí surgiu a matéria do globo. Mas como que é isso? Menos rote, mais empregos? É mais ou menos isso que a gente vai entender literalmente. Por que que é menos rote, mais empregos? Depois vem uma batalha com a graça de Deus. E aí vai aquela coisa do tupiniquim, entre aspas, brincando. Todo mundo acha que nós somos o patinho feio, entre aspas. Quer dizer, Macaé já deu o que tinha que dar, Macaé não vai dar mais nada para ninguém. Macaé já não é, quem é, não sei quem, não sei quem. Macaé não é mais nada. Aí com a graça de Deus, vem a batalha do seguinte, olha só, a Petrobras não sai de Macaé. A gente tem mais 40 anos de vida ativa, tem muito óleo, a gente está vendendo alguns ativos, a gente está descobrindo o pré-sal em Mar do Sul, a gente já descobriu o pré-sal em Alba Cora. Calma que o Macaé vai dar certo, o Macaé vai bombar. Esse artigo foi escrito e deve ter saído no Brasil Energia, porque o João Montenegro da Brasil Energia, que é uma revista que vocês conhecem. Bom, e aí eu fui conversar, já tinha conversado com o Dércio Odônio, o Dércio Odônio, perdão, junto ao governo do Estado, falando da sobretase que o governo do Estado coloca, que inviabiliza a indústria do petróleo, não se pode taxar, 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 quem não produz. Quanto mais taxa que você bota, mais desemprega, porque eu não consigo produzir, eu não consigo vender, a primeira coisa que eu faço é demitir aquilo que eu empreguei. E aí a gente conversou mais uma vez com o Dércio Odônio, e mais uma vez a gente teve certeza que a INP está decidida, literalmente, a reduzir as taxas de rota para que haja mais investimento e para que haja novos empregos. A segunda companhia, a análise do Estado, isso aí não é muito importante, isso aqui são frases, ao menos a produção em campos maduros pode gerar um investimento de 18 bilhões de dólares. Isso aqui é matéria do extra definição com o Dércio Odônio, até com o Dércio Odônio na sexta-feira, isso aqui na segunda-feira. A exonção do MP vai reduzir de 10% para 5% o valor dos royalties. Quase que martelo batido. Aliás, acredito que é martelo batido. Então, vai haver redução na curva incremental, vai haver investimento na bacia de campos, a gente vai ganhar mais royalties, vai voltar a empregar, tudo com a força da cidade. Vou mostrar como que é isso. Bom, aqui está o cálculo dos royalties, isso é fácil. Eu brilho o seguinte, tem dois, três P's, o grande P que é o preço do bairro petróleo, que não é ingerência nossa, o grande P da produção, esse é fundamental, é o P nosso que vem se tornando um P minúsculo, vezes a líquida do petróleo, vezes a líquida dos 10%. Se a gente retirar os 10%, botar 5% e jogar no investimento, a gente aumenta o P da produção. Aumento o P da produção, que tem mais o P do bairro petróleo, se Deus quiser, vai para 70%. E com mais um investimento de 5%, a gente vai ver que no final, não é uma conta louca, a gente vai receber o quanto de royalties a gente vai ganhar. E mais, com emprego, com produção, com ISS, com plano de saúde, com muito menos pessoas no HPM, com mais pessoas nos hotéis, com mais pessoas na gastronomia, com mais pessoas na condição civil, com mais pessoas rodando a cidade e sustentando a cidade, porque a cidade foi sustentada e não é conversa fiada daqui para lá e pouco daqui para cá.